Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e sejam bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Nessa última parte do especial Oscar 2020, vamos relembrar alguns momentos da cerimônia que não passaram despercebidos pelo público. Cenas engraçadas, polêmicas e surpreendentes. Então caso não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho de sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos e sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. E pega a pipoca, o refrigerante, a estatueta dourada e vem comigo! O cinema sul-coreano está em festa. Por incrível que pareça, a academia, por um milagre, passou por cima de todos os seus conceitos e preconceitos e resolveu premiar um filme de língua estrangeira em sua principal categoria. Algo inédito até então. E como era de se esperar, não levamos nenhuma estatueta para casa mais uma vez. Lula acabou perdendo para Obama. Além do mais, o Oscar não poderia ser o Oscar sem seus tradicionais discursos. E mais uma vez, Joaquin Phoenix rasgou o verbo e surpreendeu com mais um show de humildade. E falando em humildade, pontos para o diretor Bong Joon-ho, que usou o tempo de seu discurso para homenagear e até exaltar todos os seus concorrentes. Como de costume, as extravagâncias começavam no tapete vermelho, onde Brad Pitt aproveita para fazer uma dancinha com o diretor Quentin Tarantino. A representatividade fez-se com sucesso na premiação do curta de animação Hair Love, da diretora Karen Rupert Toliver. Nos tradicionais números musicais, esteve a estrela pop do momento Billie Eilish, em uma interpretação bem introspectiva de Yesterday, de John Lennon e Paul McCartney. Elton John performou com I'm Gonna Love Me Again, do longa Rocket Man, Cynthia Erivo com Stand Up, Randy Newman com I Can't Let You Throw Yourself Way, I'm Standing With You na voz de Chrissy Metz, além de Janelle Moná e Eminem. Sim, uma surpresa para todos os convidados ver em Eminem com seu Lose Yourself na festa do Oscar, para a alegria também de Martin Scorsese. Outro momento polêmico foi o anúncio do Oscar de Melhor Curta, com o ator Zach Gottschagen, com síndrome de Down. Ficou um pouco nervoso e demorou um pouco para falar, e o seu colega, Sheila Booth, reagiu de uma forma um pouco sem impaciência, aparentemente. E o que fez chover isso nas redes sociais, a indignação do público por sua atitude de esboçar aquele sorriso sem graça e ficar pressando o colega. Mas eu li que o mesmo foi quem pediu para o seu colega Zach entregar o prêmio junto com ele, pois os dois se tornaram muito amigos na vida real. Inclusive, Zach ajudou Sheila Booth a enfrentar alguns problemas pessoais, inclusive o uso de drogas. E toda aquela tensão do momento da noite, com a produção soprando no ponto sobre tempo, fez parecer que ele estava apressando de alguma forma o seu colega, que estava um pouco nervoso. Enfim, algumas pessoas interpretaram como grosseria e outras interpretaram como solidariedade. Não estou aqui para julgar as atitudes, mas sim para falar sobre cinema. Outro ponto forte da cerimônia foi mais um discurso incrível de Joaquim Phoenix, que, lógico, levou o Oscar de melhor ator para o seu trabalho em Coringa. Além de fazer um agradecimento ao prêmio que ele recebeu, ele foi humilde o suficiente para dizer que não era superior a ninguém naquele local. Olha só, pessoal! Ele defendeu, além disso, causas nobres e reconheceu os seus erros do passado, da vida pessoal. E ainda citou uma música do seu falecido irmão, River Phoenix, morto por causa do uso de drogas, que diz, corra para resgatar o amor e a paz vai te acompanhar. Quer um discurso melhor do que esse? Melhor não tem, mas temos um outro discurso de umidade que está na mesma linha e impressionou a todos, bem como o seu filme, Parasita. Ele foi o vencedor do Oscar de melhor filme. Estou falando de Bong Joon-ho, que levou para casa, nada mais, nada menos que quatro estatuetas douradas e fechou-o sorrindo muito mais do que o Coringa. Em seu discurso muito bem-humorado, fez uma dedicação de amor ao cinema. E também ao seu concorrente e ídolo, Martin Scorsese e a todos os outros diretores ali presentes. Enfim, foi uma edição repleta de surpresa, momentos até engraçados, como aquela parte do anúncio de efeitos especiais. O filme Cats virou uma piada com James Corden e Rebel Wilson fantasiados de gato, falando da importância dos efeitos visuais bem executados e depois começaram a brincar com o microfone. Foi uma premiação difícil. Muitos de nossos filmes preferidos não levaram nada para casa, ou levaram algum Oscar aqui e ali, ou até nem foram indicados. Enfim, não é o gosto do público que conta, mas é o da academia. Então vamos ver o que nos espera na próxima edição. E vocês, acertaram seus indicados? Acharam justos os resultados? Coloque aqui embaixo nos comentários que eu tô bem curioso. E se você não é inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo, que inclusive o nosso próximo vídeo vai ser de unboxing do Steelbook do Coringa. E curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. E siga-o ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha nos vídeos aqui à sua direita que tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!